Música Arte e fomento à cultura são um dos destaques da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje, mais de 60% dos museus do município mineiro são da UFO, e ainda assim, muita gente desconhece os trabalhos realizados no sistema de museus da universidade, o CIMO. Para o coordenador Rodrigo de Freitas, esses espaços precisam ser ocupados. Assim, a comunidade pode ver a riqueza social e cultural dentro deles. Para além disso, os museus universitários têm um acervo riquíssimo, que é fruto de pesquisa, que é fruto de pesquisa da universidade, e que também é fruto do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, acho que esse é um outro dado importantíssimo, que os nossos museus, eles são oriundos desse tripé, e também fomentam esse tripé. Como você coloca, são importantes polos de cultura na cidade de Uberlândia, que desenvolvem aí uma série de atividades ao longo do ano, atividades culturais, atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, acho que é importante que esses museus e esses lugares sejam visitados, sejam conhecidos e seus acervos também divulgados sempre que possível. São cinco museus gerenciados pela UFU. O Museu da Biodiversidade do Cerrado, MBC, focado na educação ambiental e ao desenvolvimento de pesquisas ligadas à proteção e conservação do bioma cerrado. O Museu Universitário de Arte, o MUNA, voltado para o diálogo e interação entre as artes visuais e seu ensino. O Museu de Minerais e Rochas, MMR, que possui uma exposição permanente de minerais, rochas e fósseis coletados em Minas Gerais e em diversas partes do país. Ele ainda disponibiliza um acervo bibliográfico nas áreas de geologia e de engenharias. O Museu do Índio, Muzíndio, que é direcionado para o desenvolvimento da consciência cultural acerca dos grupos indígenas brasileiros e suas tradições. E o Museu Dica, de Diversão, Consciência e Arte, do Instituto de Física, que é focado na divulgação da cultura científica, associando de maneira descontraída a ciência e a tecnologia ao cotidiano. Os museus da UFU estão constantemente envolvidos em ações socioculturais da cidade, mas nem sempre recebem o público esperado. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pela Diretoria de Cultura da UFU, a DICULT, mais de 40% da comunidade UFU desconhece os museus. Para o Rodrigo, o problema central pode ser solucionado com um reforço na divulgação das ações realizadas nesses espaços. Acho que é importante entender que é necessário ações coordenadas em várias esferas. Por exemplo, é importantíssimo que os museus tenham páginas na internet, que os museus tenham, talvez, um trabalho mais efetivo de divulgação. Isso também foram questões já pleiteadas pelo CIMUR, foram questões apresentadas pelas coordenações e colocadas em debate nas instâncias competentes dentro da universidade. Então, esse desconhecimento, talvez, proceda dessa conjuntura, na qual, de fato, seria importante ter esse investimento tanto na divulgação dos museus, quanto também nesse suporte para que os museus possam também ocuparem as redes, enfim, com o site da própria universidade, para disponibilizar os seus acervos online. São questões que foram já colocadas pelo CIMUR e que, de fato, precisam de mobilizar outros órgãos da universidade para que isso se concretize. Produzir arte, ciência e conhecimento é um trabalho permanente na UFU. E, como reforça o coordenador, visitar os museus da universidade é um ganho inestimável para a formação acadêmica e pessoal dos visitantes. Então, o museu, seja ele de arte ou etnográfico, qualquer que seja a sua tipologia, é, de fato, um lugar de conhecimento no qual diversas áreas se entrecruzam, se atravessam, é um lugar também de produção de conhecimento, de atividades de lazer, de cultura e também de ensino e aprendizagem e de pesquisa, evidentemente. Então, para estudantes da UFU, acho que é fundamental, por conta dessas razões já apresentadas, e também, evidentemente, por conta de tornar público e de conhecer essas peças que também estão nos nossos acervos, ou, por exemplo, as peças etnográficas, ou as peças, o acervo artístico que a gente tem, por exemplo, por conta desses fatores e por conta também de serem instrumentos importantes no ensino, no aprendizado, na produção de conhecimento como um todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho